Item 21, processo 48.500.750.2014.81. Recurso administrativo interposto pela transmissora Aliança de Energia Elétrica, S.A., em face do alto infração número 38 da S.F. 2015, S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cronograma de obras. Diretor relator, Dr. Reiv Barros, informa que há pedido de sustentação oral. No dia 26 de março de 2014, a S.F.E. realizou fiscalização na S.E. Sapiaçu, com o intuito de verificar o cumprimento do cronograma de execução das obras autorizadas à transmissora Aliança de Energia Elétrica, S.A., por meio da resolução autorizativa 2.946, de 7 de junho de 2011 e 3.323, de 31 de janeiro de 2012, referente aos empreendimentos T01-2011, dígito 0413 e T011-193, respectivamente. Foram registradas 6 constatações, 2 não conformidade, conforme relatou a fiscalização, o 088 da S.F.E. e o termo de notificação 071, emitidos em 10 de junho de 2014. Em 24 de junho de 2014, a Taez, através da correspondência 336, apresentou manifestação do termo de notificação. Em 10 de novembro de 2014, de modo a subsidiar a sua decisão, a S.F.E. emitiu o ofício 1580, solicitou ao operador nacional do sistema estudos com impacto ali vindos do atraso para a integração dos empreendimentos e, em resposta, o ANS emitiu a carta 1.803, barra 100, barra 2014, de 25 de novembro de 2014, apresentou o parecer sobre os impactos nos atrasos do empreendimento. Em 11 de março de 2015, a S.F.E. concluiu pela confirmação das não conformidades 1 e 2 e pela aplicação da penalidade na multa no valor de R$ 429.612. Em 1 de abril de 2015, a Taez enviou a carta 126, de 2015, e depois recurso administrativo contra a aplicação da penalidade, requerendo o arquivamento do respectivo alto de infração ou subsidiariamente a conversão da penalidade pecuniária, atribuída na conformidade N1 e N2, em advertência, ou ainda a revisão da dosimetria e ou barra da base de cálculo da penalidade. Em 15 de maio de 2015, a S.F.E. fez a análise do pedido de reconsideração, analisou o recurso interposto e manteve a penalidade de multa. Em 1 de junho de 2015, mediante sorteio, o processo foi distribuído. Em 3 de fevereiro de 2016, por meio de memorando 41, minha assessoria solicitou manifestação jurídica à PGE e, em resposta, em 11 de março de 2016, a PGE emitiu o parecer o 127 de 2016, é o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. Tiago Lóes, representante da Taísa. Srs. Diretores, Sr. Procurador-Geral, Sr. Secretário-Geral, boa tarde a todos. Primeiramente, além, claro, do recurso administrativo conter toda a impugnação que a empresa pretende, mas essa sustentação oral vai se ater especificamente a dois pontos que nós entendemos como os mais importantes dentro do recurso administrativo. O primeiro deles é a obrigatoriedade ou não, que aí é a não conformidade número 1, de licenciamento ambiental para obras de ampliação de solicitação. O segundo ponto é referente a bases de cálculo para aplicação de multa quando se tratar de uma holding operacional. Bom, com relação ao primeiro ponto, é importante dizer que está incontroverso nos autos que existia um vácuo legislativo, e isso o próprio Ibama, à época, disse isso no processo, existia um vácuo legislativo entre a autorização e o início da obra. Ou seja, apenas no dia 20 de junho de 2015, 369 dias após o início do prazo para implementação, é que esse cronograma, é que houve a definição por parte do Ibama de que era necessário o licenciamento. Ato contínuo, a empresa deu início ao pedido de licenciamento. Bom, e por óbvio, em razão deste vácuo legislativo, ela não pode ser punida com relação à não conformidade número 1. No que tange ao segundo ponto, a base de cálculo para aplicação de multa quando se tratar de holding operacional, é importante destacar algumas questões preliminares. A primeira delas é, os contratos de concessão têm ou não validade jurídica? Os contratos de concessão têm ou não, sendo, claro, considerando eles como um instrumento, talvez um instrumento mais formal e solene entre um agente regulado e o órgão regulador e o poder concedente, têm ou não limites? São perguntas iniciais que nós colocamos importantes para o deslinde da questão. Por quê? A gente vai mostrar na apresentação aqui que a área técnica da ANEL, quando aplicou a multa com base no alto de infração, ela o fez com base no faturamento total do empreendimento e não com base no contrato de concessão específico daquela infração. Então, para subsidiar, inclusive, essa questão que está pendente em duas audiências públicas para tratar da alteração da resolução 63 da ANEL, bem como para tratar especificamente sobre a questão da hold operacional, a empresa, visando subsidiar a audiência pública, que ela contratou dois pareceres, um do Sérgio Bermúdez e um outro da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que nós colocamos nessa apresentação inicial para demonstrar justamente que é preciso individualizar cada contrato de concessão. Então, esse é o objeto da impugnação no que se refere à aplicação da base de cálculo. Então, é importante destacar aqui no primeiro item, no primeiro slide, que são dez concessões em que, quando a ANEL, por meio da resolução 4029, autorizou a absorção desses contratos, ou vamos dizer assim, a unificação desses contratos pela Taesa, o fez com a preocupação de uma eficiência empresarial, inclusive para fins de competitividade de leilões, bem como para diminuir a complicação em cima das fiscalizações. Então, são dez contratações individualizadas, todas elas existindo RAP próprio, e mais, quando da resolução autorizativa da ANEL ficou como obrigação da empresa a apresentação, obrigação regulatória e contratual, a segregação contábil dessas concessões. Ou seja, o que mais se justifica, o que de plano se justifica é a individualização desses contratos, inclusive para a base de cálculo quanto à aplicação de multa. Bom, temos aqui no segundo slide, trazendo aqui a questão legislativa envolvendo o assunto, que é o contrato de concessão, por óbvio, e a Lei 9.427, em que permite, como o conceito de faturamento dentro da legislação, ele é, vamos dizer assim, ele não tem o conceito definido, portanto, a gente utilizaria o conceito de faturamento de cada contrato. E isso é o que está sendo trazido, inclusive, nos pareceres contratados, que a gente vai mostrar mais adiante. Bom, algumas questões se tiram do processo, ora, em julgamento. O primeiro deles é a inobservância do contrato de concessão, que é o quê? Como a gente disse antes, existe uma RAP definida para cada contrato. Esses contratos precisam ser segregados contabilmente, anualmente, para apresentação a essa agência. Então, não há, por parte do auto de infração, a observância ao contrato específico de concessão. Um segundo ponto que a gente considera importante dentro dessa apresentação é a intranscedência da pena. Ou seja, uma concessão, ela não pode alocar um recurso em outra para prestar um serviço. Mas, no caso de multa, todos os recursos somam para o cálculo da sanção. Ou seja, se há um compartilhamento da pena, todos serão apenados. É uma outra questão que nós gostaríamos de trazer. Temos ainda a inobservância da identidade do contrato de concessão, que nós já colocamos aqui e rebatido, refutado, em base, em pareceres, da professora Maria Zanella de Pietro e do Sérgio Bermudes. Então, dois pontos de atenção que nós gostaríamos de citar para a diretoria. O primeiro deles é a extensão da aplicação da multa, com base no faturamento global da holding, afeta a motivação da natureza societária e corporativa da Taesa, hora recorrente, sem qualquer respaldo legislativo, indo de encontro, inclusive, à lei das S.A. A 6404, que fornece grau de liberdade para a organização das empresas. Aliás, esse foi um dos fundamentos também para a resolução 4029. E o segundo ponto é a ampliação do marco sancionatório, afeta a credibilidade do processo, além de trazer desequilíbrio em relação aos demais sinais regulatórios vigentes e aos compromissos assumidos nos contratos de concessão. Bom, como dito, trazemos aqui trechos dos dois pareceres, tanto da professora Maria de Pietro, quanto do professor, do Sérgio Bermudes. Eu tomo a liberdade de ler um trecho que não está citado aí no slide, mas está aqui, que talvez traz um exemplo importante, que é importante trazer. Diz a professora, Seria inconcebível que, ocorrendo, inadimplemento de um dos contratos, todos estivessem sujeitos à decretação de caducidade. Ou que, tornando-se a concessão contrária ao interesse público, em determinada área alcançada por um contrato determinado, o poder público fizesse a encampação de todos os contratos. A mesma lógica vale para a multa. E é isso que nós estamos defendendo aqui na tribuna e no recurso administrativo. E a título de ilustrativo, nós tomamos o cuidado com a mesma base de cálculo que foi aplicada, e com a mesma metodologia de cálculo que foi aplicada para a multa, original, no valor de R$ 429 mil, Se nós considerarmos apenas o contrato de concessão fiscalizado, essa multa seria, em termos aproximados, R$ 119 mil. Ou seja, teria um acréscimo de R$ 310 mil, em razão da unificação, da não individualização desses contratos de concessão. Então, dentro dessa ótica, o que a recorrente espera e requer é que, no primeiro momento, seja o recurso conhecido e provido para a anulação da multa, e se esse não for o entendimento, como há, aí subsidiariamente, como há duas audiências públicas que alterarão a resolução 63, por certo, e, inclusive, a questão da holding operacional, que este processo seja retirado de pauta e suspenso o julgamento até a definição dessas duas situações. Até para o princípio, como já foi dito aqui pelo diretor Tiago, princípio de segurança jurídica, proporcionalidade e razoabilidade. Por essas razões, pede o conhecimento e provimento do recurso. Obrigado. Procuradoria. Que trata-se de alta de infração lavrada em face de transmissora de energia em decorrente de descumprimento de cronograma de implantação de obras autorizadas. Preliminarmente, a Procuradoria atestou a observância do devido processo legal com as observâncias do contraditório e ampla defesa. Embora a recorrente tenha alegado cerceamento de defesa, uma vez que não lhe teria sido disponibilizada a cópia integral dos autos, a Procuradoria verificou que não há nos autos qualquer pedido de solicitação de cópia, devendo, portanto, ser rejeitada a alegação. No mérito, a Procuradoria entendeu que as não conformidades foram confirmadas pela fiscalização, de modo que os fatos alegados no recurso não elidem a responsabilidade pelo atraso nas obras, pois não configuram excludentes de responsabilidade, já que dificuldades enfrentadas com empreiteiras contratadas e exigências do órgão ambiental fazem parte do risco ordinário do negócio. Com relação à dosimetria, a Procuradoria considerou que a fiscalização motivou adequadamente a multa, em estrita observância os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Do mesmo modo, a base de cálculo da multa foi o faturamento total da concessionária, consoante reiterada a jurisprudência administrativa sobre o tema. Porém, o valor final da sanção pecuniária observou o limite de 2% do faturamento do respectivo contrato de concessão, conforme atestou a SFE. Assim, a Procuradoria reitera o parecer 127 de 2016, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Na sustentação oral, nós destacamos basicamente três questões levantadas pelo representante da empresa. A questão do licenciamento ambiental, a base de remuneração, que está sendo reavaliada na 63, e a observância da especificidade do contrato de concessão, onde se estabelece uma RAP específica. Ao longo do voto, nós vamos fazer tecer o contraditório em relação a essas três questões que foram levantadas na sustentação oral. Merece conhecimento o recurso interposto pela TAESA contra o autoinflação 038-2015, da SFE, que pôs em contas presentes nos autoscritérios de adicibilidade estabelecidos na resolução normativa 63-2004. O autoinflação 038, da SFE, decorre da constatação de atraso na execução de obras da Associação Sapiaçu, autorizada por meio da redução autorizativa 2-946-17-01-2011 e 3-323-21-01-2012, referente aos empreendimentos T-2011-2011-2011-2011-193. Em razão da confirmação da renoconformidade N1 e N2, a SFE lavrou o autoinflação 038, com aplicação de penas de multa no valor de R$ 429.612. A concessionária, em preliminar, alega ofensa ao princípio de ampla defesa e do contraditório diante da não disponibilização das cópias de todo o processo no mérito requer o arquivamento do autoinflação diante do excludente de responsabilidade por fato da administração de novas exigências do órgão ambiental. Sobre a alegrada dificuldade do acesso aos atos de fração que incorreram em prejuízo aos direitos de ampla defesa do contraditório, a PGE esclarece que ao verificar os atos não encontra petição alguma da recorrente requerendo o fornecimento de cópia de qualquer ato ou até documento. Insiste no processo punitivo aqui em análise. Aponta ainda que tal fato já havia sido alertado pela SFE em juízo e a consideração mencionou. Então, portanto, a primeira alegação do agente é no sentido de que não teve o direito da ampla defesa. Então, essa constatação nos autos verificou que o agente fez uma alegação improcedente. Diante disso, acompanhe a manifestação da PGE ao concluir, se eu parecer, que não há como acatar o pleito da recorrente de que não houve aos autos qualquer prova do alegado limitando-se a fazer alegações sem nada aprovar, não se desincumbindo no seu ônus tal qual como estabelecido no artigo 333 do Código de Processo Civil. Ou seja, ela não conseguiu, alegou, mas não conseguiu justificar que não teve o direito a ampla rede de defesa. A não conformidade a nenhum refere-se ao atraso na entrada e operação do empreendimento caracterizado pela instalação de um compensador estático 230 KV da mais 250 menos 250 MBAR na SES Sapiaçu, culminando com a ultrapassagem do prazo do limite de 24 meses para a entrada em operação comercial do referido reforço autorizado pela adoração de 2.946 de 2011 que fixou como data final o dia 16 de junho de 2013, sendo que isto entrou em operação comercial em 5 de maio de 2014, totalizando 323 dias de atraso. Segundo a SFE, a Taez alegou basicamente que a época da publicação da resolução 2946 de 2011 em junho de 2011 não havia qualquer orientação do órgão ambiental acerca da necessidade de licenciamento de obras autorizadas para ela já licenciada a sucessão, existindo um vazio jurídico sobre o tema da publicação nota técnica 056 em junho de 2012. O órgão ambiental não tem nenhuma autorização se ao participar de um leilão para a construção de uma linha e uma construção da sucessão, cabe ao agente procurar o órgão ambiental. O órgão ambiental não vai no leilão dizer assim, olha, procure o órgão ambiental para verificar se há necessidade ou não de licenciamento. Cabe ao agente verificar que, se tratando de uma instalação de um compensador, e no caso específico aqui, qualquer equipamento de grande porte, é preciso verificar qual o impacto que esse equipamento provocaria. Então, é a iniciativa do agente procurar o órgão ambiental e não o órgão ambiental disciplinar que o agente tenha que buscar informação acerca da necessidade ou não do licenciamento. Portanto, essa argumentação, na nossa avaliação, não se justifica. Segundo, no entanto, a surpreendência julgou que a concessionária não foi dirigente ao demorar aproximadamente um ano para encaminhar o ofício ao IBAMA questionando sobre a necessidade do licenciamento ambiental. Mesmo que não exista uma norma legal que defina a autuação da transmissora junto aos órgãos ambientais, conforme a alegação da recorrente, em ser recurso, tal fato não exime a responsabilidade da transmissora no fiel cumprimento do prazo. Não existe para ampliação, não existe para a instalação de uma nova subestação, não existe para a instalação de uma nova linha. Agora, evidentemente, ao se implantar um empreendimento de transmissão de geração, é preciso fazer uma gestão junto aos órgãos ambientais no sentido de obter licença prévia, licença de instalação e licença de operação. O entendimento consolidado acerca da necessidade de licenciamento ambiental em as áreas já licenciadas faz necessário consultar o órgão ambiental sobre a necessidade de licenciamento assim que foi autorizado junto aos órgãos ambientais conforme a alegação da recorrente. Assim que foi autorizado o empreendimento no sentido de evitar ou mesmo mitigar possíveis atrasos por uma eventual necessidade de um processo de licenciamento ambiental. A não conformidade N2 refere-se ao atraso na entrada em operação de empreendimento caracterizado pela instalação do terceiro banco de autos transformadores 580 KV e conexões associadas à SES Sapiaçu culminando com a ultrapassagem do prazo de 21 meses para a entrada em operação comercial referida ao reforço autorizado pela ação autorizativa 3.303 de 2012 publicada na ordem oficial em 7 de fevereiro de 2012 já que os trabalhos só foram concluídos em 26 de maio de 2014 o que totalizou 200 dias de atraso. Com relação a N2 a Thais alegou que o atraso verificado estava relacionado ao processo de fabricação do banco de autos transformadores e as características especiais do transporte dos equipamentos a transmissora buscou esclarecer em seus recursos que tais argumentos não se prestavam a afastar a sua responsabilidade pelo atraso na conclusão do empreendimento mas comprovariam que empenhou todos os esforços para prestar o serviço público de transmissão de forma adequada segundo ela tais fatos deveriam ter sido considerados pelo CFE no cálculo da dosimetria portanto há um esclarecimento mas não há uma justificativa pelo atraso a CFE concluiu que tais argumentos não são suficientes para alterar a decisão proferida reforçou ainda que os atrasos verificados em função dos problemas enfrentados no processo de fabricação dos bancos de autotransformadores e a necessidade especiais para o transporte fazem parte do risco do negócio e são inerentes à execução do empreendimento não podendo ser usado como justificativa para atraso em sua recomendação isso é uma tese já consagrada quer dizer na hora que você faz um processo de licitação escolha do fornecedor e consequentemente você tem prazo de fabricação e evidentemente ao se avaliar o prazo de contratação e o prazo de fabricação é possível verificar se aquilo está dentro do que foi estabelecido na decisão do compromisso assumido com o regulador deste modo decidido pela manutenção das não conformidades N1 e N2 visto que foram confirmados atrasos de 323 e 200 dias em relação aos prazos estabelecidos na resolução 2946-2011 e 3303-2012 relativamente como se segue então aí nós temos as duas não conformidades o fato gerador o enquadramento e aí o valor pecuniário das penalidades que corresponde ao total de 429.612 quanto ao pedido da AESA para a conversão da penalidade pecuniária em advertência se afirmou que não é possível acatá-lo pois as infrações não possuem pequeno potencial ofensivo ainda que para as duas não conformidades não tenham se identificado danos para o serviço ou para o usuário na dosimetria aplicada não significa dizer que não foram de elevado potencial ofensivo o qual se pauta na ofensividade que seu descumprimento pode acarretar o sistema interligado nacional independentemente de sua concretização isto é os atrasos verificados submeteram o sistema elétrico a riscos acima daqueles considerados mais dimensionados pelo planejamento do setor ademais os empreendimentos foram indicados para solucionar problema de controle de tensão em condição normal de operação nas ECEI de interligação sudeste-nordeste e camassari 2 e 4 mitigar a ocorrência de afundamento de tensão em diversas contingências no sistema de 500kv que supre a área sul da região nordeste a solucionar problema de sobrecarga na contingência de um autochamador resistente na ECS ou Piaçu ou seja quando o planejamento faz uma avaliação da necessidade de obra em determinado prazo e há uma autorização específica para isso porque é naquele prazo que o sistema requer esses equipamentos para que venham atenuar e no caso específico a imitrigal ocorrência de afundamento de tensão portanto era imprescindível que o imprimimento entrasse naquela data que foi estabelecida no planejamento e que foi autorizado a Thaisa também questionou os percentuais do tratado da dosimetria para aplicação da multa para cada uma das não conformidades verificadas em relação aos itens de sanções anteriores a SFES esclarece que a reglamentação prevê que devem ser consideradas todas e quaisquer sanções existentes transitadas julgadas na esfera administrativa para compor esse itens de dosimetria ademais de forma geral observa-se que a dosimetria utilizada está aderente à legislação em vigor e ainda foi calculada levando-se em consideração além da abrangência e da gravidade da inflação os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários e a vantagem oferida pelo infrator e a existência de sanções anteriores e a ocorrência de reincidência em atendimento aos artigos 156 da meia 3 a requerente solicitou subsidiariamente o agrupamento das duas não conformidades por se tratar de dois empreendimentos autorizados em uma mesma instalação e vinculado ao mesmo contrato de concessão segundo ela se mantida as duas não conformidades estaria sendo ferido o princípio de não de bisídem ninguém pode se assinar duas vezes pelo mesmo fato de gerador entretanto há de que se falar não há de que se falar na violação dos princípios de não bisídem pois atraso do seu empreendimento autorizado para a mesma substituição e incluso o mesmo contrato de concessão foram gerados por motivações totalmente diferentes conforme a firma PGA em seu parecer a TAESA também que acham na utilização do seu faturamento total com base no cálculo da penalidade alegando que deveria ser considerada a pena receita anual permitida do contrato de concessão 097 antiga TSN todos os reforços autorizados pela implementação da SS a PSU estão vinculados a esse contrato de concessão em relação a base de cálculo que a ANEL possui entendimento consolidado que a base de cálculo deve ser o faturamento dos 12 meses anteriores a lavratura do alto de infração considerada inclusive a receita oferida pela concessionária em relação da comercialização da energia as receitas recebidas por uma pessoa jurídica como consequência de contrato de concessão de serviço de transmissão devem ser consideradas como componentes do faturamento desta com efeito já não se pode dizer que o faturamento da empresa que ostenta vários contratos de concessão corresponde somente ao recurso oferido em um ou outro contato se determinada gente ostenta mais de um contrato de concessão é livre a dúvida de que seu faturamento será composto pelas receitas provenientes de todo esse contrato para o contrato de concessão 097 da antiga TSM pode-se verificar que no quinto aditivo a esse contrato assinado em 1º de junho de 2012 foi formalizada a transferência da TAESA de concessão de serviço público transmissão de energia elétrica regida por esse contrato como esse contrato de concessão foi incorporado à TAESA antes da realização da fiscalização ocorrida em 26 de março de 2014 foi utilizado o faturamento da TAESA na aplicação da penalidade ademais o que deve ser avaliado e obedecido na fixação da multa é que os valores da infração não podem ultrapassar o limite de 2% da RAP em concordância com o parceiro 017 da PGE e conforme estabelecido na cláusula oitava do contrato da concessão 097 tal entendimento foi ratificado na natureza do âmbito desse processo por meio do parceiro 127 da PGE do qual concluiu que assim se pode concluir que as multas decorrentes de serviço de transmissão concedidas no controle contrato de concessão 097 deve cedir somente o saturamento total de pessoas jurídicas sendo que no entanto cada uma das infrações aplicadas não pode exceder a 2% do valor da receita anual permitida da transmissora nos últimos 12 meses anteriores à laboratura da autofração no caso de discussão conforme afirma a SFE em juízo e reconciliação a penalidade de multa não ultrapassou o referente limite e portanto não há elementos para que seja reduzido o seu valor diante do exposto tendo sido a multa devidamente fundamentada restando cumprindo os princípios da legalidade razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da penalidade acompanha a recomendação da SFE e também da PGE para a manutenção da multa em relação à questão da base da remuneração e das análises que estão sendo feitas no âmbito de aprimorar a resolução apesar de ter sido colocada na sustentação oral entendemos que essa resolução esse aprimoramento está sendo feito está sendo analisado evidentemente que poderá ou não surgir alterações e não se justifica uma fiscalização que foi feita em uma determinada época aguardar que sejam feitas alterações evidentemente você não conhece o conteúdo e o teor dessa alteração que pode surgir ou não aí sim nós estaríamos criando uma insegurança jurídica porque todas as decisões que foram emanadas antes da mudança da resolução a gente teria que rever consequentemente se vier a ter uma mudança na resolução e essa mudança definir uma determinada metodologia consequentemente todas as fiscalizações de todas as autoinflações e todas as penalidades a partir da aprovação dessa resolução aí sim ela teria efeito portanto na nossa avaliação também não justifica a argumentação apresentada pelo agente não justifica a questão de licenciamento ambiental porque cabe ao empreendedor ser dirigente no sentido de consultar o órgão ambiental para verificar se justificou ou não um licenciamento ambiental se nós estivermos tratando por exemplo de linha de transmissão se porventura eu precisar fazer qualquer trecho de linha de transmissão mesmo numa linha de transmissão já licenciada eu preciso fazer uma consulta para verificar se aquele novo traçado implicaria no novo licenciamento ambiental se eu vou instalar um transformador na determinada atribuição e esse transformador evidentemente pela sua característica com óleo isolante eu preciso verificar se aquilo ali vai impactar nas questões ambientais e quem vai dizer que vai impactar as questões ambientais é uma consulta ao órgão ambiental como é que se passa um ano para chegar à conclusão depois de que é preciso consultar o novo ambiental portanto não justifica e com relação à questão da dosimetria e do enquadramento na resolução ao próprio o PGE já analisou isso aí já é um ponto pacífico aqui na agência da metodologia que nós estamos adotando portanto eu vou ao dispositivo diante do exposto que consta no processo 48.500.00750.0014.008.1 voto por conhecer e no mérito que indeferiu o recurso administrativo interposto pela TAESA em face do auto-infração 38.2015 lavrado pela superintestade de fiscalização do serviço de eletricidade SCFE que aplicou penalidade de multa em recorrência da fiscalização do cronograma de obras com vista a manter a penalidade aplicada de 429.612 reais eu voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria definiu decidiu por conhecer e no mérito indeferir o recurso administrativo interposto pela TAESA em face do auto-infração número 38 de 2015 lavrado pela SCFE que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cronograma de obras com vista a manter a penalidade aplicada de 429.612 reais é o voto próximo item